Chá das vendas, o C-H-I-A, conhecimentos, habilidades e atitudes. Uma delas é a mais importante de todas. O conhecimento todo mundo tem que ter. Conhecimento do cliente, conhecimento do produto e serviço que você vende, isso é essencial, isso é óbvio. Conhecimento do mercado, conhecimento sobre os territórios que você vende, conhecimento sobre a concorrência. Isso é muito importante, isso representa 15% do processo de vendas. Então, do chá das vendas, o C é importante, ele representa 15%. E óbvio que você tem que treinar bastante, é treinável isso. Obviamente, isso pode variar de uma empresa para outra, mas normalmente é 15%. A habilidade, o H de habilidade, tem a ver com o algo prático. O que é que eu consigo ser melhor? Eu posso ter uma habilidade melhor para negociar, para fazer perguntas, para fazer uma proposta de valor, para fazer uma abordagem, para prospectar no telefone, posso ter habilidades. Mas a habilidade também é treinável. E ela representa 25% do processo de produtividade em vendas. Isso em loco eu posso treinar. Agora, a atitude de vendedor se refere ao querer fazer alguma coisa. E não dá para treinar o sujeito querer fazer alguma coisa. Eu posso estimular. Eu posso estimular a pessoa a querer fazer alguma coisa. Mas eu não consigo treinar ela a querer. Eu posso só estimular. Esse estímulo, ele pode ir diminuindo ao longo do tempo. Só que a atitude representou 85% do processo comercial. É atitude? Se você tivesse três candidatos para entrevistar, um tivesse muito conhecimento, o outro tivesse muita habilidade, o outro tivesse muita atitude, qual que você contrataria, baratela? Não tenho a menor dúvida. O cara que tem atitude. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí Música